Essas foram minhas férias dos sonhos, vi o caos, mutilação, foi tão divertido, por um tempo. Mas esses palermas, eles não me entenderam, nem aquele bonitão, o imitação de ninja. Boa noite, meu príncipe. Eu já tinha dado finish em tudo que valia a pena no tal do plano terreno e exoterra, até no meu querido submundo. Fiquei como um lobo solitário em busca de amigos. Mas para minha sorte, eu tinha a geringonça ideal para encontrá-los. E a ampulheta me deixou mal acostumado. Heavy e eu seremos melhores amigos, com certeza. Sabe a boa notícia? Meu coleguinha conhece o reino inteiro devotado a lei e a ordem. E ele quer ir lá, tocar o terror. Ora então, vamos colocar as mãos à obra. Esta é a minha liga dos maníacos incompreendidos. Vamos fazer o plano da ordem se estourar de rir. E depois, só Deus sabe onde vamos parar. Talvez a gente passe na sua casa e rode granadas sem pino no seu travesseiro. Talvez estripar o seu cãozinho. Ou talvez a gente só quebre a sua TV agora. Tchau, Tchau!